Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Hoje nós vamos continuar falando de estatística e probabilidade. Então, olha só, pessoal, quando a gente está falando disso, a gente já viu na aula anterior, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade a mais algumas atividades e aprofundar o conhecimento. Então, vamos lá. Olha aí, nós temos aí a questão de número 8, que está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 53. Diz o seguinte. A tabela a seguir apresenta os dados percentuais de uma pesquisa realizada com mil adolescentes, com idade entre 15 e 17 anos. Todos os estudantes de ensino médio, das redes públicas e particulares. Aos entrevistados, foi perguntado como avaliavam o ensino que receberam quanto às aplicações práticas dos conteúdos ensinados. A pesquisa oferecia apenas 4 possibilidades de resposta aos entrevistados. Olha aí. Ele vai falar aí, no caso, avaliação do ensino e os percentuais. Então, olha só pessoal, quando está nesse momento assim, a gente deve prestar muita atenção à quantidade, que é o que mais vai valer. E os percentuais, a gente tem que sempre estar focado nessas questões. Por quê? A gente olha ali, ah, é ótimo, é só uma palavra. Bom, é só uma palavra. Mas às vezes ela conta, tá? As palavras ali, às vezes, elas vão contando. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Sabendo que 10% dos entrevistados declararam não saber opinar a respeito, qual é a probabilidade de se escolher ao acaso dentre os que opinaram um adolescente que tenha respondido excelente na pesquisa de avaliação? Olha aí. Nós temos aí cinco alternativas. Observe que a resposta, ela não vai ser um número direto, um número natural, um número inteiro. Ou seja, um 4, um 5, um 6, um número simples. Ele está vindo em fração. Então, aí nós devemos ter cuidado. Tudo bem? Por quê? Porque a gente observou a tabela e observou as percentuais. Então, não é só olhar os números que são no percentuais, porque se fosse só por eles, era muito simples. Mas a gente tem que observar o outro lado também. Tudo bem? Então, vejamos. Olha aí. Adicionando as porcentagens dos alunos que opinaram, obtemos 15 mais 27, mais 28, mais 20, que é igual a 90. Ou seja, 90% dos alunos entrevistados opinaram o que corresponde a 90% de mil, que é igual a 900. Então, olha só, pessoal. Quando ele bota aí 90% de mil, tá? 90 sobre 100, não é isso? De mil, aquele desenho ali é uma multiplicação, tudo bem? Vezes mil. E aí a gente faz o cancelamento dos zeros, tá? Do 90 com 100 embaixo, a gente começa a cancelar. E o outro zero do 100 com o mil. Tudo bem? Aí vai sobrar 9, né? Vezes 100, que vai dar 900, que é o que vai aparecer ali. Então, vamos lá, continuando. Sabemos que 15% dos alunos responderam, excelente. 15% de mil é igual a quanto? A 150. Novamente, a mesma situação. 15 dividido por 100, vezes mil. Porque o de, lembrando, o de representa a multiplicação. Então, 15 sobre 100, né? Vezes mil. Vamos cortar os zeros, que é o máximo que a gente puder, tudo bem? Elimina os zeros, fica menos. Então, desculpa, fica menos zeros. Então, fica mais fácil da gente resolver. Então, olha aí. 15% de mil é igual a 150. Porque a gente corta os dois zeros do 100 com dois do mil ali. Aí a multiplicação vai ficar só 15 vezes 10, que é igual a 150. Dessa forma, a probabilidade de escolher, ao acaso, um adolescente que opinou e ele ter respondido excelente é dada por probabilidade que é P igual a 150 sobre 900. E aí é fácil. Como eu responderia uma questão dessa? Pode ser muito simples. Vamos fazer a primeira coisa. Tem zero no final, em cima e embaixo? Elimina o zero, certo? Sobrou o quê? 15 sobre 90. Já como não dá pra dividir, a gente vai fazer uma divisão simples. Divide o 15 por ele mesmo. 15 por 15 dá 1. E 90 divide pelo 15. 90 dividido por 15 dá 6. Ou seja, nós vamos ter uma resposta 1 sobre 6, certo? Nesse caso, a gente só simplificou. Dividiu o número de cima por ele mesmo e o de baixo pelo de cima. Tudo bem? Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra C. Vejamos aí a próxima questão. A questão de número 9, que está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 53. Em uma população de 50 mil habitantes foi feita uma pesquisa epidemiológica para avaliar a infectividade de um vírus A e de um vírus B. E aí, alguns resultados estão nos gráficos a seguir. E, olha aí, nós temos aí, pessoal, o gráfico de setor, tá? Não esquecendo o nome desse gráfico, o gráfico de setor. Às vezes, muito, não lembram. Continuando. Vamos observar o vírus A. Observe que a parte laranjada aí está com um volume muito alto, de 80%. Já o vírus B, tá? Na parte B, observe a parte verde. Está aí com um volume alto também, de 75%. Resumindo. Olhe no quadrinho abaixo. A parte verde quer dizer os não infectados, que é o vírus B, né? É uma parte boa. Já a parte vermelha é os infectados, tá? Constatou-se ainda que 79% dessa população contraiu apenas um desses vírus. Analisando as informações, pode-se afirmar que o número de pessoas que contraíram ambos os vírus foi. Então, aí, nós temos cinco alternativas, tudo bem? E observem que as alternativas, os números estão muito próximos. Eles estão bem ali colados. Se a gente não tiver, assim, uma definição boa em olhar o gráfico, a gente pode se confundir na hora da resposta, tudo bem? Mas vou mostrar como é bem simples. Vamos lá. No primeiro momento da resposta, inicialmente, vamos calcular o número de pessoas infectadas pelo vírus A. Nós temos aí 80% de 50 mil, tá? Lembrando, 80% é 80 sobre 100, tudo bem? A gente elimina o zero, vai ficar 8 sobre 10, não é isso? E aí, nós temos mais o 40. Aí, a gente desce do 10, tem um zero. A gente corta mais um zero com o outro do 40. Então, olha só, pessoal. Pelo vírus A, nós já temos aí 40 mil. Vejamos agora o vírus B. Pelo vírus B, nós temos aí 25% vezes 50 mil. Ou seja, no mesmo sentido, 25 sobre 100 vezes 50 mil. Lembrando de cancelar sempre os zeros, tudo bem? O 25 não tem zero. Tudo bem, a gente pega o de baixo, corta os dois zeros do 100 com o do 50 mil. Tudo bem? Então, quando a gente faz isso, a multiplicação fica muito mais fácil de fazer. E a divisão lá embaixo vai ficar só o número 1. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Então, 25% de 50 mil é igual a 12.500. Por apenas um dos vírus, né? Que é 79% de 50 mil é igual a 39.500. Agora, consideramos os conjuntos a seguir. O U. Lembrando, pessoal, quando vem a letra U, será o conjunto universo. Tudo bem? É como se diz. Quando vamos trabalhar com o conjunto, nós temos os diagramas, né? Que são as bolas. E o quadrado que fica fora, que é a parte que nós chamamos de conjunto universo. Tudo bem? Então, vamos lá. O, nesse caso aí, que é o conjunto universo, é as pessoas, tá? Dessa população. O A. Pessoas infectadas pelo vírus A. O AB, né? São os conjuntos. Conjunto A e conjunto AB. Pessoas infectadas pelo vírus B. E o X. Pessoas infectadas pelos vírus A e B. Ou seja, a interseção B. Organizando as informações em um diagrama. Ou seja, quando a gente fala diagrama, nós estamos nos referindo ao diagrama de Venn. Tudo bem? Que são os dois diagramas. Então, vamos lá. Olha aí o diagrama. Quando a gente falou do conjunto universo, falou só do A, pessoal. Pessoal, olhem bem. Quando eu falei lá na primeira parte, só o A, tá? Os não infectados. Porém, o A também tá infectado. Olha lá a interseção. Então, o AB tá infectado, tá? Uma parte. Por isso que ele apareceu aqui nesse primeiro momento, a interseção. Tudo bem? Porque nós temos aqui ambos infectados. Não todos. Nesse primeiro momento, observe que eu deixei bem aqui, ó. Só o A, né? Pelo vírus A. E o próximo, o AB, né? Que é pessoas infectadas pelo vírus B. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha aí o diagrama. O conjunto A é 40.000 menos X. Só o pessoal infectado pelo vírus A. Agora, nós vamos ter o vírus B. 12.500 menos X. Só do... Desculpa. Só do conjunto B. Mas lembra que eu falei ali atrás? O AB. O AB. Então, observa que nós temos aí uma interseção. Então, tem gente do A junto com o B. Como foram 39.500 pessoas infectadas por apenas um dos vírus? Podemos escrever a seguinte equação. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aí só eliminar os parênteses. Observe aí que nós temos 40.000 menos X, mais... Só eliminou os parênteses. Tudo bem? Mais 12.500 menos X, que é igual a 39.500. O que a gente faz nesse primeiro momento? A gente soma-se os números. Agora, observa as letras. As duas estão negativas. Soma-se e mantém o mesmo sinal. Tudo bem? Então, vamos lá. Somando os números, 40.000 mais 12.500, 52.500. Menos X, mais menos X, menos 2X, que é igual a 39.500. Colocando o 52 por segundo membro, ele vai passar negativo. Permanecendo aí. Menos 2X, que é igual a 39.500, menos 52.500. Menos 2X é igual a menos 13.000. Vou colocar aí o menos 1 para deixar todo mundo positivo. Principalmente o 2X. Toda a equação tem que ir para a divisão positiva. Não é o número que está no segundo membro. O problema, sempre o primeiro. Nós vamos ter aí X é igual a 13.000 dividido para 2. E aí, faz a divisão direto. Então, vejamos. X é igual a 6.500. Portanto, 6.500, que é o número que nós encontramos aí, são de pessoas que contraíram ambos os vírus. Tudo bem? Então, olha aí, portanto, 6.500 pessoas contraíram ambos os vírus. Ou seja, os dois vírus. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Vejamos essa questão a seguir. Questão de número 14 do livro do segundo ano, a prova Enem, da página 56. O quadro a seguir traz os dados de uma pesquisa feita com 3 medicamentos. O percentual de pacientes tratados com cada um deles e a probabilidade de cura após o tratamento. Então, vejamos aí, medicamentos A, B e C, percentual de pacientes e probabilidade de curas. Então, observe aí que no percentual de pacientes nós temos 60, 30 e 10, tá? Nos medicamentos A, B e C. Já a probabilidade, nós temos aí de 90%, 80% e 70%. Escolhendo-se, ao acaso, um dos pacientes curados, a probabilidade de que ele tivesse sido tratado como medicamento A, E. Olha aí, nós temos aí, tá? Fração. Então, seria fácil se a gente tivesse um número normal, mas nós vamos ter uma fração, tudo bem? Então, vamos lá. A probabilidade de um paciente se curar com o tratamento é dada por... Então, vejamos aí. Nós vamos ter aí a multiplicação, tá? de números com 0,9 vezes 0,6 mais 0,8 vezes 0,3 mais 0,7 vezes 0,1, que é igual a 0,85. A probabilidade de cura com o medicamento A é dada por 0,9 vezes 0,6, que é igual a 0,54. Portanto, a probabilidade de um paciente curado ter sido tratado com o medicamento A é dada por... P é igual a 0,54 sobre 0,85. Então, nós temos aí que o P é igual a 54 sobre 85. Portanto, a nossa alternativa correta aí é a letra E. Então, olha só, pessoal. Não é tão difícil, ela é simples. Tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Carlos, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula e outras, acesse as nossas plataformas. E até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho